O Flamengo que vem pra campo agora, o Flamengo tem 17 pontos ganhos, se vencer vai a 20 e chega a sexta posição do campeonato. Então é um jogo importante, o campeonato brasileiro já vai passando da sua metade na primeira fase e ninguém mais pode cochilar, perder pontos, porque a classificação pode ficar ameaçada. Vamos ver então como os dois times vêm pro campo, a torcida presente, a Maracanã, a galera do Flamengo confiante, a torcida do Santos também veio. E a gente vai conferir primeiro a equipe do Flamengo, como começa o jogo, o time do técnico Carlinhos, o Flamengo escalado, vem com o Júlio César no gol número 12, a defesa com o Maurinho 2, o estreante Gamarra número 4, Fernando 25, Leonardo Inácio 19. No meio campo Leandro Ávila 5, Rocha 15, Petkovic 10, Denilson 11, na frente Edilson 9, Adriano 29. Esse o Flamengo, Flamengo de estrelas, contra um Santos que vem fazendo uma boa campanha, vem somando os seus pontos e vai jogar aí pela liderança. Tem por isso o apoio da sua torcida, é um time que se identifica muito com o Maracanã ao longo da história, tem sido assim. E você confere agora o time do técnico Chiba, vamos ver pra conta o Santos, pra tentar manter uma boa sequência de resultados bons aqui no Maracanã. Pitarelli no gol 22, Michel 18, Preto 13, Sangalete 16, Léo 4, Lincoln 8, Renato 15, Valdo 19, Robert 11, Dodô 10, Edmundo 7 e esse é o time do Santos. Sérgio Noronha, comentarista da Globo, não é por falta de estrelas em campo que a gente não vai ter um bom jogo. Só já não sei mais, Sérgio Noronha, se estrela resolve alguma coisa. Resolve, mas hoje temos duas estrelas que vão se chocar, vão brigar. Gamarra pelo Flamengo estreando e Edmundo pelo Santos voltando ao Maracanã depois de muito tempo ausente. Eu acho que esse duelo individual é o ponto forte do jogo de hoje. Cléber Machado, foram dois meses de espera e ansiedade, mas enfim, Gamarra está em campo com a camisa 4 do Flamengo. Ele disse que não vem ser o salvador da pátria da defesa, que vem falhando seguidamente nos últimos jogos da Copa João Avelante, mas admite que vai dar mais segurança ao setor. E esse duelo, ele mesmo acha, promete contra Edmundo, Cléber. Cléber, o Santos tem 22 pontos em 13 jogos. É a mesma campanha do Fluminense e do Goiás. Depois nós temos Cruzeiro, Vitória, São Paulo, Vasco, Bahia, Atlético Paranaense, Ponte, Gama Esporte. E aí aparece o Flamengo, com 17 pontos ganhos, mas em 11 jogos apenas. Tem, portanto, dois jogos a menos que os líderes, a equipe do Flamengo. Se, quando completar os jogos, conseguir as duas vitórias, também estaria potencialmente como líder do campeonato. É, portanto, um jogo de dois times que estão fazendo boas campanhas e estão caminhando com possibilidades de se classificarem para a próxima fase. E que seja um grande espetáculo, jogadores habilidosos estão em campo. Tem tudo para ser um jogão. Vem trabalhando a bola no campo de defesa, o Santos com o preto. Esse é um garoto, está aí no meio dessas feras, tentando cada vez mais provar que pode ser jogador titular do Santos. Vem o cruzamento do Renato. Santos com 22 pontos em 13 jogos, tem 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas no campeonato. E o Flamengo, 17 pontos em 11 jogos, são 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. As campanhas dos dois times. Agora tentou a esticada para o Dodô. O Gamarra fez a proteção, o Júlio César. O último jogo entre os dois times pelo campeonato brasileiro foi no dia 7 de novembro do ano passado, aqui mesmo no Maracanã. E com a vitória do Santos, 1 a 0. O gol foi do Dodô. O Santos está com uma boa marca nos últimos jogos disputados aqui no Maracanã. Eu estou sumido do jogo, inteiramente sumido do jogo. Dá a impressão de ser um jogador que se abate, sente um pouco quando essas críticas são feitas. Ele vai sempre dizer que não, que para ele o trabalho é mais... É uma coisa interessante, viveu isso no São Paulo. E é claramente um bom jogador do Dodô. Olha o Santos aí. Vamos ver o Robert. Vai tentando, chegar no fundo. E aí o Gamarra já levanta o Maracanã, numa travada bem ao seu estilo. O Santos até agora não conseguiu entrar com uma bola dominada na área do Flamengo. E o Gamarra não fez ainda nenhuma falta. Essa aí foi travando. Aí ele mergulhou para tocar de cabeça, tirar a bola da área. O Santos ainda pega o rebote, vem o Dodô. E o primeiro chute! E com que perigo sai o primeiro chute do Santos. Na bola batida pelo Dodô, veja, o Gamarra estava na frente dele e ela passou à direita do Júlio César. Passou raspando a trave direita. Demorou metade do primeiro tempo para chegar, mas quando chegou... Acabou não dando para o Renato chegar. Primeiro o Leandro. E o Flamengo outra vez se livra bem do ataque do Santos. Parece que o time do Santos resolveu sair da defesa e ir para o ataque. E dá trabalho para o Gamarra que está estreando. Está com uma estreia muito fácil o Gamarra. Ainda não está difícil. Já já a gente vai ter as informações lá da Austrália. Teremos um minuto. Como o Tino já informou. Vamos até 46 minutos. Vem a bola do Robert. O lançamento feito na direita. Parte o Michel. Tocou no meio. A devolução do Renato para o Michel. E ele bateu cruzado. Mas bateu para fora. Edmundo bota a mão na cadeira e diz... O Michel, essa bola é para cruzar. Ele não tinha ângulo. Você vê claramente aí que não tinha ângulo. O goleiro fechou o ângulo dele inteiramente. Agora não sei não, mas se cruza essa bola... O zagueiro que vinha dando aquele carrinho podia ou cortar ou até fazer o pênalti. Fim de primeiro tempo no Maracanã. Flamengo 0, Santos 0. Repórteres da Globo em campo. Tino Marcos, Abel Neto. Vamos ouvir aqui o que o Gamarra achou desses primeiros minutos. Com a camisa do Flamengo. Por enquanto a gente dá para... Está segurando, mas está difícil. A gente está jogando muito mal. O meio está muito aberto. Não é nem problema dos dois. Cabeça de área, a gente está marcando errado lá. Começando da frente. Denilson na bola, movimentação dentro da área. Lá veio o cruzamento. Saiu do gol. O Pitarelli socou. Conseguiu tirar o perigo. Pitarelli que continua na equipe titular do Santos porque o Carlos Germano ainda não se recuperou de uma contusão no joelho. O Fábio Costa estava servindo a seleção olímpica. Já retorna nesta semana. É, resta saber qual atitude que o Giba vai tomar. Se vai deixar o Pitarelli no gol. O Fábio Costa joga. Dodô arrisca para o gol. O Júlio César rebateu. Edimundo tentou. E o Júlio César saiu abafando. O lance agora sim mais agudo nesse segundo tempo. Uma pancada do Dodô. E o Júlio César participando brilhantemente da jogada. A gente falava no primeiro tempo, Noronha. Você lembrava que o Dodô sumindo, desaparecido. Agora dois chutes que ele deu foram também os dois mais perigosos do Santos. A conversa do Júlio César deve ter sido brava. Agora o jogo que tem Edimundo, Dodô, Edilson, Pentecovite tem isso terminar 0x0. Tem o lançamento do Preto. Isso só melhora o espetáculo. Santos e Flamengo fazendo um dos clássicos tradicionais do futebol brasileiro. Decidiram o título nacional em 1983. Com o Flamengo sendo campeão aqui mesmo no Maracanã. Esse foi o jogo que registrou o maior público da história do campeonato brasileiro. Em todos os tempos, 155.253 pessoas. Já saiu o Edimundo aqui. Ele está sentindo a coxa. Essas vaias da torcida do Flamengo, evidentemente, são para o Edimundo. Teve uma passada rápida e não foi das mais brilhantes da carreira do Edimundo. Aqui no Flamengo, machucado, ele deixa o campo. Foi falta do Gamarra em cima do Caio. Um daqueles casos de um jogador que vai para o clube e cai nas graças do torcedor. É o caso do Caio com a torcida do Flamengo. Só que hoje é adversário. E o Edimundo já está aí sendo tratado com aplicação de gelo na coxa direita do artilheiro do Santos. Perseguido pelo Gamarra outra vez o Caio. Deu uma travada ao Gamarra. O Caio abriu os braços querendo falta. E o Oscar Roberto de Godoy marcou a falta. E foi falta. Então está tudo certo. E vem o Santos. Dodô. Boa abertura na esquerda. Vai dar para o Léo chegar. Ele chegou. Prepara o cruzamento. Gamarra. Para quem gosta de fazer aquelas contas. Diz que o Gamarra ficou um ano sem fazer falta nenhuma. Sem levar amarelo. Já fez três no jogo de hoje. Não está em plena forma. Evidentemente tem que apelar de vez em quando. Alargada do grande prêmio de Fórmula 1. Por isso o Domingão do Faustão amanhã com as suas atrações da pesada. Começa mais cedo. Começa às 15 para as 2 da tarde. Aí tem a Fórmula 1. Há 6 horas o futebol. No Campeonato Brasileiro com Juventude e Vasco. Com Fluminense e Palmeiras. O Fluminense tentando manter a liderança. Contra um animado Palmeiras depois de ganhar pela Mercosul. O Santos chega hoje ao jogo de número 14. E fica com 22 pontos ainda ao lado de Goiás e Fluminense. Mas tem toda a rodada de amanhã. Hoje tem jogo. Hoje ainda tem Guarani, Curitiba, Grêmio e Vitória. América Internacional estão jogando. E o Flamengo vem de novo. Edilson. Identificação com o estádio do Maracanã. E hoje está completando 50 jogos. O presente não está sendo dos mais agradáveis. 2 a 0 o Flamengo. Nos últimos 10 jogos do Santos aqui foram só 3 derrotas. Um empate e 6 vitórias. Hoje está vindo aí a quarta derrota. 33 minutos e 55 segundos. O Flamengo que vai para o jogo. Aí o Anderson fazendo o corte. Ele entrou nesse segundo tempo depois da expulsão do Rincón. O Santos está com o Amenos Gamaga na travada. Roma, camisa 26, atacante que tem esse apelido pela semelhança com o atacante Romário. Mas o nome dele é Paulo. Roma vai entrar daqui a pouco no time do Flamengo. Tem um jeitinho mesmo. Roma. Roma, diminuir um pouco. Apelido carinhoso, Roma. Vem o cruzamento. E o corte feito. Apita Oscar Roberto de Godoy. Fim de jogo. Flamengo 3. Santos 0.